Eu creio que estamos passando da hora de apreciar o futuro do mercado de telecomunicações e o seu desdobramento para as tecnologias da informação e comunicações. Eu e certamente muitos senhores já estamos cansados de ouvir falar do velho modelo regulatório e dos tributos que são pagos pelos consumidores. Este encontro, então, com a participação dos principais atores do mercado é uma oportunidade, ou mais uma oportunidade de reflexão sobre a trajetória que precisamos seguir nesses tempos de mudança de postura para chegar a uma nova realidade. Uma das missões mais importantes de um órgão regulador, qualquer ele que seja, de qualquer setor, é fazer com que o mercado cresça, se desenvolva. Mas como fazer tudo isso? Eu vou abrir aspas aqui, dizendo estimular, promover, regular e incentivar a atividade econômica e o ambiente de negócio. Fecho aspas. Quem disse isso aqui foi justamente o ministro da Cultura, Sérgio Salleitão, no painel Telebrasil deste ano. E disse mais o ministro, é preciso nos unir por um Brasil mais eficiente e dinâmico, inovador e criativo, com menos impostos e maior simplificação fiscal. É isso mesmo, senhor ministro Salleitão. Ainda ontem, o senhor presidente da República citou a passam da necessidade de uma simplificação tributária e de responsabilidade fiscal também. A queda da quantidade de acessos do serviço telefônico fixo comutado, eu não uso desses acessos, ou seja, mesmo quem tem ainda o terminal, praticamente não usa, confirma a exaustão do modelo instituído pela Lei Geral de Telecomunicações, de 1997. A lei geral foi excelente à época, mas o modelo se esgotou e a lei está ultrapassada e precarizada. Eu já aqui os convido para o dia 31 de outubro, para uma sessão solene, em que iremos comemorar os 20 anos de LGT, assim como os 20 anos de Anatel. A LGT, a data dela é 16 de julho de 1997, e a criação da agência, ou seja, a instalação da agência é de 5 de novembro de 1997. Como no dia preciso, não é dia útil, e tem também feriados antes desse dia 5, então nós, o conselho diretor da Anatel, já organizou a agenda para que no dia 31 de outubro se faça essa solenidade. E também nesse dia, nós iremos fazer a despedida do conselheiro Igor Freitas, de vez que ele está encerrando seu mandato. O doutor Igor é conhecido por todos os senhores, é engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, servidor do concursado do Senado Federal, então ele encerra seu mandato, então nesse dia nós também faremos a despedida do conselheiro. Voltando aqui então ao FITIRICOM. Para que uma agência reguladora possa atuar com eficácia, é preciso que revisões legais sejam transpostas. Questões essas que não são da competência das agências. Ainda assim, vale o destaque de que o problema precisa ser resolvido. O senhor ministro da nossa pasta, o ministro Gilberto Kassab, tem se empenhado, mas até agora nós não temos prosperado na evolução do projeto de lei 7.9, que está tramitando entre os poderes legislativo e o judiciário. A alta carga tributária imposta às telecomunicações continua sendo um obstáculo ao desenvolvimento do setor. No ano de 2016, os usuários de telecomunicações pagaram 64 bilhões em tributos. Tal valor significa um aumento de 6% em relação ao ano anterior na carga tributária. Ou seja, comparando 2016 com 2015. E em 2016, esses tributos, então, arrecadados, representaram 47% da receita líquida do setor. Em uma conta de qualquer serviço de telecomunicações, na qual o valor devido pelo serviço for 100 reais, em razão dos tributos, o valor total pago pelo consumidor é de 147 reais. Em alguns estados, e dá para citar esse estado, o estado de Rondônia, o que tem a carga mais alta, onde a alíquota do ICMS é maior, pelo mesmo serviço de 100 reais, são cobrados 168 reais. Mais da metade do valor pago pelos brasileiros nos serviços de telecomunicações são impostos. Os hábitos de consumo da população já não são os mesmos, são outros. Hoje, a voz é uma commodity que trafega com textos, com fotos, com vídeos, ou seja, com dados demandados pelos consumidores. Já não há tanto interesse no consumo apenas de voz. A preocupação passou a ser como expandir a banda larga via acesso fixo ou móvel, tanto faz. As redes atuais não conseguem transmitir dados com velocidade de 3 megabits, até conseguem transmitir com velocidade de 3 megabits, 5 megabits, 20 megabits por segundo. Ainda são a solução para essa demanda. Mas agora são requeridas velocidades maiores em gigabits por segundo, ou seja, pulamos do mega para o gigabits por segundo. E as redes normais, claro, não suportam tudo isso. Há uma explosão de tráfego de dados pelo mundo conectado, que não dá mais para esperar por certos planos de negócios. A transição regulatória é um imperativo que guia os rumos do sistema de fabricações a nível global, fomentando políticas setoriais a serem implementadas pelas agências reguladoras, de modo a estimular o desenvolvimento do setor, tanto em relação ao preço, quanto à oferta e à competição. Estimular a competição entre os regulados é um dos meios de promover a redução de preços, aumentando a qualidade e a velocidade dos serviços que são ofertados. Cumprindo a obrigação de estimular o desenvolvimento, depois de reduzir o custo da outorga do serviço de comunicação multimídia, para R$ 400,00, a Anatel agora permite a prestação desse serviço sem outorga. Desde setembro deste ano, os provedores de ACM, com menos de 5 mil clientes, que prestam o serviço por fibra ótica, cabo ou radiação restrita, não precisam mais de outorga. Basta que se cadastrem na Anatel e façam o licenciamento de estações por meio de um sistema que tem o nome de mosaico e que, assim, estarão aptos a operar. Ainda nesse contexto de ações ao estímulo à expansão da banda larga, a Anatel vem conduzindo um dos projetos de suma importância, não apenas para as telecomunicações, mas também para o setor de radiodifusão, ao encerrar a transmissão analógica de TV nas faixas de 700 MHz no país, para que sejam ocupadas pelo serviço móvel de quarta geração. E, com a frequência de 700 MHz, que eu chamo de internet 4G, se passará, então, em alguns lugares já estamos passando, a um novo patamar de cobertura de qualidade. Aqui em São Paulo, nós ainda dependemos de desativar, no setor de TV, a frequência de 700, principalmente na parte que vai agora em direção a Campinas, e as cidades e os municípios em volta de Campinas, passando ao longo, além de Campinas, indo até Ribeirão Preto, passando por Franca, vindo ao Vale do Paraíba, com São José dos Campos e os demais municípios em volta, e indo também à Baixada Santista, com Santos e vários municípios em volta, após essa liberação, também, da frequência de 700 MHz nessa região toda que citamos aqui, as equipes de engenharia que trabalham no processo irão verificar a condição de que a frequência não está sofrendo nenhuma interferência para que ela possa, então, ser liberada para as operadoras de celular. E aí, com isso, a grande São Paulo poderá também usar essa frequência, que é uma frequência nobre para esse serviço. Há também uma questão aqui, dentro desse contexto de ações, ao estímulo, à competição, e à melhoria da qualidade do serviço, a cobertura. No momento, está sendo realizado, pelas quatro maiores operadoras de celular, um piloto, um projeto piloto, de forma a liberar o home de voz e de dados. Esse trabalho está sendo realizado do último mês de setembro para cá, que permitirá esse teste. Ele está sendo feito em 35 municípios, que visa justamente o uso eficiente da infraestrutura de telefonia celular pelo país. De vez que nós temos um problema que é onde opera apenas uma empresa de celular, um segundo chip, um terceiro ou um quarto chip de outra operadora, se ali chega com o visitante, por exemplo, não lhe é permitido o acesso ao serviço. Ou seja, se não for cliente daquela operadora que tem aquela estação rádio base ali instalada, isso se trata de pequenos municípios, mas isso aí dá um ruído, fere a imagem de todas as operadoras e também da agência, de que a reação daquele usuário ao ali chegar, ele reclama que não tem serviço. É claro, ele não é um cliente daquela operadora que ali está presente. Esse problema, se nós formos ver a relação custo-benefício, apenas 3% da população brasileira conta com uma operadora. Se nós formos ver quem tem entre duas operadoras, que aí já melhora, ou seja, já é possível o acesso, é verificado, segundo os dados da Anatel, de que 11% dessa população conta com mais de uma operadora. E se nós formos onde há ampla competição, 86% contam com quatro operadoras. Ou seja, se nós considerarmos a conta maior, que 86% dos usuários estão cobertos com quatro ou mais operadoras, se verifica, então, que há, sim, aí uma ampla competição e, com isso, as empresas estão se entendendo, ou seja, é um acordo comercial entre elas e isso permitirá que, mesmo que nós não sejamos assinantes da única operadora que esteja naquele município, seja possível a conectividade. Do mesmo modo, também estamos em tratamento com as administrações que fazem limite com o Brasil, aí já é para a questão do home internacional. No momento, estamos em negociação com todas as administrações que vêm passando por toda a fronteira que o Brasil tem, na América do Sul, e onde está mais adiantada, justamente, com a administração argentina, no sentido de que também o home internacional nas cidades de fronteira também seja resolvido, pois há também bastante reclamação das pessoas que vivem nessas cidades, nas fronteiras, a respeito também da falta... Até existe o home, o home internacional existe, o problema é a tarifa, que é tratada como uma tarifa internacional quando tem cidades que nem se sabe, quando não somos lá, daquelas cidades, ao pisar, ao atravessar uma rua, nós estamos no outro país. Isso aí também, principalmente nas fronteiras que vêm lá pelo Amazonas, passando em Tabatinga, com Letícia, na Colômbia, descendo mais pelo Paraguai, depois chegando na Argentina, no Uruguai, na Bolívia também temos fronteiras, e isso, no momento, está gerando uma relativa negociação pressionada principalmente pelos moradores locais nessas cidades, que usam os seus parlamentares, deputados federais e senadores, que têm ido bastante à agência, o conselheiro Aníbal, que é presente conosco, e nós temos que atender, sim, também a essa condição. Mas isso aí, pelo menos, a pessoa fala, o problema é a tarifa. Já no interior do Brasil, por falta desse home interno, o usuário reclama que não tem serviço, ou seja, tem. Então, vamos compartilhar a infraestrutura, vamos fazer uso eficiente, então, da infraestrutura. Voltando à questão da TV analógica, as transmissões analógicas de TV, elas já foram encerradas no Distrito Federal, e o entorno, todas as cidades do interior de Goiás, que ficam em volta de Brasília também, já passaram pelo desligamento do sinal, na Grande São Paulo, quando eu falo a Grande São Paulo, é aqui a capital e várias cidades em volta, em Goiânia, Recife, Salvador e Fortaleza. Nesse mês, agora de outubro, no próximo dia 25, deverá ser encerrada também a transmissão analógica nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e Vitória. E, antes do final do ano, também acontecerá em Belo Horizonte e no outro tanto de municípios aqui de São Paulo, que eu já mencionei. No Rio de Janeiro também nós teremos o mesmo problema aqui de São Paulo. a necessidade do desligamento das cidades, além da área metropolitana do Rio de Janeiro, para poder liberar-se a frequência para o Rio de Janeiro. É possível que, em função de todos os trabalhos de mitigação, de interferência de frequências, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro tenham a frequência de 700 mil liberada para as operadoras que adquiriram essa frequência, que eu posso citar, que foi justamente a Vivo, Claro, o TIM e o Grupo Algar. Então, com isso, essas operadoras terão a facilidade de usar a frequência de 700 MHz em 4G, o que melhora bastante a transmissão. Só para citar um exemplo, em Brasília, onde já está ativada a frequência de 700, quem conseguia em 4G 15 Mbps, está conseguindo até 45 Mbps, ou seja, subiu bastante, ou seja, a facilidade para fazer, principalmente, download, ou seja, a baixa de arquivos pesados, via o celular. Tem lugares até que, então, via o celular, está melhor até do que o acesso pela rede fixa. É claro, então, que tudo isso é um trabalho em que há uma presença, tanto dos operadores, quanto também dos radiodifusores, para que isso seja possível. Onde a frequência não estava sendo utilizada pelo setor de radiodifusão, essa frequência já foi liberada, e, com isso, em várias cidades, já em torno de quase 3 mil cidades no país, já estão com a frequência apta, e as empresas estão competindo entre elas, no sentido que, para ver quem é que lança primeiro ou amplia mais, de forma a que essa facilidade também permita o acesso à internet, e, assim, os consumidores que pagam por esses serviços tenham a condição melhor do serviço. Esse trabalho todo é importante aqui citar, que se trata de um grupo que é coordenado pela Anatel, mas conta com representantes também do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e Comunicações, e mais o setor privado, tanto de radiodifusão quanto de telecomunicações. Esse processo, então, aqui, que eu acabo de mencionar, de destinação da faixa de 700 MHz, eu, pessoalmente, considero como um bom exemplo de uma estabilidade institucional e implementação de políticas públicas, porque, no fundo, isso aí é, sim, uma política pública do país. Uma vez que, desde a instalação do Gired, que é o grupo que trata disso aí, que aconteceu lá em 2014, até agora, nós temos vivido trocas de autoridades, de momentos políticos carregados de dramaticidade, e, mesmo assim, essas turbulências políticas não têm afetado esse trabalho. O grupo se mantém na condução do ritmo dos trabalhos e tem cumprido a sua missão. Então, isso aqui, então, eu reforço um exemplo de que uma política pública bem organizada, bem estruturada e bem levada em frente, ela consegue, sim, a expectativa é que, até o final de 2018, ou seja, é um trabalho que não é tão pequeno, é relativamente complexo, mas ele esteja, sim, com toda essa frequência de 700 MHz liberada em todo o país. Bom, do Gired, então, fazem parte esses representantes, todos que eu aqui citei, e há um avanço, uma contribuição voluntária, espontânea, de todos que participam para que esse processo avance. Então, são construídos consensos necessários para que a TV aberta, que é a TV brasileira, seja digital, mas que continue sendo gratuita, com mais qualidade de som e de imagem, e que também os brasileiros possam ter acesso à internet 4G. A inovação tecnológica que está em curso, ela está sendo radical nesse setor de telecomunicações. Então, carros que andam sozinhos, com velocidades a toda prova, robôs inteligentes, drones que fazem entregas, e os famosos tags, que é como se usa esse termo, mas, na verdade, são pontos de medição, que capturam dados de sensores e os transformam em informações e em outras coisas. Nenhum de nós passará incólume pelas mudanças tecnológicas que se aproximam, com uma forte dose de otimismo em um ritmo exponencial. Entre as principais ações regulatórias constantes para o BN 2017, 2018, eu destaco a relativa à internet das coisas, ou, como chamamos, a IoT. A Anatel está aguardando justamente que o Ministério conclua a proposta de política pública. Aqui há pouco estava o doutor Maxi com a equipe mencionando o trabalho. Então, se na agência, o Conselho Diretor da Anatel espera a conclusão dessa proposta de uma política pública, que será submetida à aprovação da Presidência da República, de vez que ela será aprovada por decreto, o que será bom, para que a agência possa reglamentar as diretrizes dispostas, então, nessa política pública. Mas também é preciso que se busque estabilidade e previsibilidade das políticas setoriais. Ao assegurar essas características de forma a atrair a confiança dos investidores, aí é que se lança o grande desafio, que tem que ser um desafio permanente para o desenvolvimento do Brasil, dado o seu peso, não só no setor de telecomunicações, mas também em outros campos da economia. E, falando em economia, ainda ontem tivemos a presença do ministro Meirelles, então, falando em economia, em 21 de setembro, próximo passado, ao divulgar o relatório de inflação, o Banco Central do Brasil deixou claro que vai continuar reduzindo a taxa básica de juros, a Selic, e que a economia conviverá com juros historicamente baixos por um bom tempo. Na divulgação, o Banco Central indicou que, mesmo que a Selic caia dos atuais 8,25% para 7% ao ano, e que seja mantida nesse patamar, até o fim de 2018, o IPCA ficará dentro das metas fixadas até 2020. Tomara que se consiga tudo isso. que a expectativa de juros e a inflação menores, então, já leva... Ou seja, a expectativa de juros e a inflação menores já leva os economistas a revisar para cima as projeções de crescimento do produto interno bruto para este ano, ou seja, que termina, e para o próximo ano, 2018. Recuperando, assim, o tombo histórico, que ontem o ministro se referiu, o ministro Meirelles, então, o PIB mudaria de 3% para 7% a projeção de alta para 2017, e seria mantida em 2,8% a estimativa para 2018. Tudo aqui de expectativa, então, e de realização é mérito da atual área econômica do governo federal. Bom, para terminar, eu aqui menciono que o otimismo com a recuperação da economia se dissemina, e ainda que seja difícil analisar o cenário político brasileiro, pelo menos o setor de telecomunicações, com a iniciativa privada, se continua a confiar no Brasil, garantindo investimentos no quinto mercado mundial de telecomunicações, de modo que se possa refletir sobre os melhores passos que precisam ser dados de volta ao futuro. Muito obrigado. 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 Obrigado.